Será que tem mais alguma novidade a respeito do mendigo pegador? Acompanha comigo até o final esse vídeo e eu vou te contar! Sejam bem-vindos! Eu sou PJ Negreiros e vou fazer um pedido especial pra você! É! Senta o dedo no like, compartilha esse vídeo e, pelo amor de Deus, ative o sininho pra receber as notificações, porque a gente tá preparando muita coisa legal pra você! Não se fale em outra coisa a não ser nele, Givaldo, o mendigo pegador! Vamos reagir aos principais fatos que o nosso querido Givaldão soltou! Vamos dar uma olhadinha, vamos assistir! Moço, moço, moço! Ei, moço, moço! E eu tô andando! E aquela voz, ela insistentemente, moço, 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 me fez olhar! Quando eu olhei, uma moça lindíssima demais! Até achou estranho, né? E aí eu olhei pra cá, não tinha ninguém! Aí eu falei, é eu? Gesticulei! Fez assim! Espera aí! Eu quero namorar com você! Eu quero namorar com você! É tipo Silvio Santos, né? Você quer namorar comigo? Eu falei, moço, você não tá entendendo! Eu sou morador de rua e não tenho condições de pagar nenhum hotel! Então eu pude ouvir daquela boca, doce! Não pode ser no meu carro? Caramba, no meu carro, hein? Estamos no carro, então, se você me quer, me leve para algum lugar! Ao sair do carro... Se você me quer, me leve para algum lugar! Olha, mas o camarada, né? Que pegou a via, eu abri o zíper, tirei o membro, e era uma mão na direção e a outra no carinho! Parou! O cara entrou no carro e já tirou... Uma mão na direção e a outra no carinho! Isso vai dar música, hein? Será que não vai dar música? Tirou uma mão na direção e a outra no carinho! A mão na direção e a outra no carinho! A mão na direção e a outra no carinho! Aí, eu não falei! Então, ali, parou o carro e eu disse, vamos deitar nos bancos, então? Vamos deitar nos bancos, aí! Vamos deitar nos bancos, aí eu disse, Bom, se você realmente me quer, tire a roupa! Ela tirou a roupa, a coisa mais maravilhosa e linda de um corpo de mulher! Então, começamos a brincadeira, beijos! Da boca, orelha, pescoço, descendo! Biquinho de chocolate! Eu nunca vi igual! Acontece que, do nada, uma mão, uma mão na janela... E aí, eu falei... Vai, 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 vai! Ela só deitou no outro banco, assim... Nossa, que lugar é esse que você me parou? Ela disse, eu moro aqui! Meu! Então... É nessa hora que, assim, que eu começo a acreditar que essa mulher é totalmente treze, chupeta da cabeça mesmo, cara? Ou então, esse maluco, esse marido aí tá escondendo coisa, cara, não é possível! Como é que a mulher vai levar o maluco na porta de casa pra fazer uma esculhambação dessa, cara? Pelo amor de Deus, né? Eu recebi uma sessão de soco tão violenta... Ah, por que será, né, meu amigo? É! E agora, sabendo, de um tempo pra cá, claro, que ela tem alguém, cara, tem que ponderar muitas coisas, parar de mentir e aceitar, cara, que ela precisa de algo mais. Mas tem pessoas que elas são revolucionárias a ponto de uma cegueira tão grande, talvez igual o marido, eu não sei se posso chamar de marido. No jeito que o cara fez... Eu não fiz nenhum mal, meu amigo, peraí, eu fico pensando... Você tava catando a mulher do cara, meu, vamos lá, vai. Você tomou uns murros, mas você... Olha o naipe da mulher do cara que você comeu, mano. Pelo amor de Deus, amigo. Ô, amigo, ô, amigo, você tomou uns murros e saiu de graça pra você, velho. Para, mano, para! Alguém muito especial me falou sobre o cara que ele é um cara de igreja. Falei, não acredito. Falou assim, hein? Com aquela violência toda, ele então é o rei Davi? O rei Davi? Não. É porque tão falando que ele é bom. Tô falando, não faz. Tipo, no lugar, se você pegasse a sua mulher com o outro... Falei, moça, eu não consigo. Me desculpa, mas eu não consigo. Ah, você não consegue, né? Se fosse a tua mulher e você pegasse com o outro, você não consegue nem... Você não quer nem pensar o que você ia fazer. É, rapaz, eu vou falar uma coisa quando passa o efeito da corote. É um negócio... Ô, Givaldão. Ô, Givaldão. Sou um homem amante das mulheres. Ô, pai, é bom. Eu, com certeza, sei que delas viemos, pra elas vivemos, com elas sofremos e depois morremos. Olha, delas viemos, com elas vivemos. É um poeta esse homem, vai. O que nós vamos fazer? Agora, uma coisa que vocês têm que entender. Esse camarada é morador de rua. Esse cara é um morador de rua. Ele tava lá na dele, aconteceu tudo isso, chamaram ele pro rolê, mano, o cara entrou no bang e acabou. E hoje é o cara mais famoso do Brasil a ponto de acontecer isso aí, ó. A galera tá na rua, pede pra tirar foto com ele, ó. Pede pra tirar foto com ele. Olha os memes que tem os 50 tons de mendigo, véi. O Ronaldo Fenômeno, mano, igualzinho, né, mano? Olha o Cruzeiro que fez... Olha lá, ó. Me ganhou, me ganhou, me ganhou, me ganhou. Me ganhou, me ganhou. Ele é safadão, ele vai beijar ela, ó. Olha aqui, olha aqui. É a Claudiane Borges. Fala, meu brother. Você tá dando um tratinho aí? Ganhou corte de cabelo, mano. Olha isso. Depois de tudo, né, mano? Você merece. Não, é aquela coisa. Gente, olha quem tá aqui, amiga. Olá, 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 olá. Olha quem tá aqui comigo. Já tá! Vem com namorada, vem com marido. Não, vem, não, vem. Cuidado, hein, meninas. Não, marido não, marido não. Esquece! Ai, meu Deus do céu. Então, meu, na boa, cara. Marido não, marido não. É, já viu que dá problema isso aí, né, meu irmão? E a galera tá linda, em cima, tirando foto. Agora, eu quero saber de você. Se fosse com você, né? Você sentaria porrada no mendigão? Você acha que o camarada tá vivendo mesmo o sonho da vida dele? Tá merecendo ser famoso? Afinal de contas, pô, ele caiu nessa daí de gaiá. Fala pra mim aí nos comentários. É isso aí. Não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar, dá seu like e vamos que vamos. Assista os outros vídeos do Quanta Besteira. Aprenda a fazer uma salada deliciosa, drink da madrugada. E toda segunda-feira temos um live especial. Vem com a gente, é isso aí. Vamos dar risada. Sejam bem-vindos e fui! Valeu, galera!